Música Advogados, autoridades e magistrados se reuniram na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte para um ciclo de estudos sobre o novo Código de Processo Civil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que presidiu a comissão de juristas encarregada de elaborar o anteprojeto do novo CPC, falou sobre as tendências do direito processual e os impactos dessas mudanças na Justiça do Trabalho. A Justiça Civil certamente vai ter uma diminuição na duração dos processos, aproximadamente 70% a 50%. A Justiça do Trabalho de primeiro grau é muito célebre, até porque são casos julgados imediatamente. Mas acredito que a influência dos novos instrumentos na parte recursal relativa à Justiça do Trabalho vai fazer com que haja uma agilização muito grande, porque há incidentes, há instrumentos que favorecem o julgamento rápido e descontençoso de massa, que são inúmeras ações todas veiculando a mesma tese jurídica. O novo Código de Processo Civil foi publicado no Diário Oficial da União em março deste ano e entra em vigor em 2016. Ele substitui o atual CPC, que já estava em vigor há 42 anos. A presidente do TRT de Minas, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, esteve no evento e compôs a mesa de debate.